O governo autoriza a atividade escola religiosa no transporte público na capital de Lili, e a atividade hirakne é a livre em abarra, onde é fácil transmitir o contágio do vírus, o CMA e da Bacelo. E a situação do centro integrado está em crise, e a escola pública no privado, inclui líder Igreja Sira, atuando a atividade hirakne é a tempo difícil. Naturalmente o confinamento hirakne é a atividade hirakne é a natureza religiosa, a educação hirakne é a que implica a aglomeração hirakne é a que se cancelar. Se tunda hirakne é a que se cancelar, mas se tunda hirakne é a que se adia. Não tem preocupação hirakne é a que se relaciona com a aglomeração hirakne. Mas também a implementação, depois parte do centro integrado hirakne, se comunica para a autoridade religiosa Sira, para o bispo Sira, para o Ministério da Educação Sérrató, para o professor Sira, e para o despacho. Atuando a atividade hirakne é a situação difícil. O que é que implica que a atividade hirakne é a natureza aglomeração hirakne é a situação difícil. Confinamento obrigatório no município de Iliné, o governo autoriza negociante ambulante Sira, o que faz asasão, inclui loja no restaurante Sira, que permite fazer a atividade. Mais beba trabalhador, empresa, motorista, novas cidadão de crédito, e a banco Sira Senti, precisa apoio à emergência urgente. Bele Barragista, e o Ministério Soldado e Sociales no Inclusão, o Instituto Nacional de Segurança Social, o que é que tem apoio à emergência. Também medida hirakne é contemplada o orçamento ratificativo. O que foi na lei se aprova o Parlamento Nacional, o que é que o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, atu-hetam promulgação. Hirakne é a vendedor ambulante, o que é que é que a atividade hirakne é a tiga roda Sira, o que é que a atividade hirakne é a tiga roda Sira, o que é que a atividade hirakne é a tiga roda Sira, ou de fãne, Sira não permite. Bele continua, mas tem que, o mínimo, atu-hetam requisitos de regra de bêbada Sira. Mas tem transporte público nessa microglédia Sira, B Sira, infelizmente, ela continua, também implica é a matur, a mutu, o rabat malu barraque. Então, mas Sira nem a situação ainda, mas o governo, esse orçamento aprovado foi na lei, e o parlamento nacional, e agora, o orçamento alterado, ratificativo, e a reala, a excelência presidente da república, a promulgação, contemplamos medidas Sira. Governo decide reativa, confinamento obrigatório, e o município de Lili, Lihú Sira, e o conselho ministro extraordinário, e a quinta-feira nem. Governo decide reativa, confinamento obrigatório, e o município de Lili, também número positivo, Covid-19, aumenta a macaz. Decidão, Governo Foti, a foinção, a situação centro integrado, gestão crise, apresenta dados, o início, pandemia, e a fulana bril, deteta, ou na emagamutu, rihunrua, atosida, ou nulresinhat, nebe, infectado, coronavírus foun, composto, o município, sanulresinrua, Noraioa. O citotal, caso infectado, coronavírus foun, e o município, Dili, amutu, emagamutu, e na emagamutu, atosida, se anulresinat, não considera, existi, clasificação, transmissão, comunitária. Dadaunei, e a caso ativo, hamutu, rihunida, sanulresinat, não resista, ou na caso, moderado, rua nulresinida, nona em rua, grave, rocovi-tijanove, Almeida dos Santos, Ferdi Suárez, Zemen.